Vamos aprender de forma bem fácil e objetiva. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre diagrama de Venn e vamos fazer aqui um problema de conjunto que é bem clássico, certo? Vamos lá? Vamos ler essa questãozinha aqui e resolver, que você vai entender bem direitinho como é que usa o diagrama de Venn. Num dado momento, três canais de TV tinham em sua programação novelas em seus horários nobres. A novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. Numa pesquisa com 3 mil pessoas, perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir indica o número de telespectadores que designaram as novelas como agradáveis. Então, ó, 1450 pessoas acharam agradável a A e ele vai dizendo a B, ó, tantas pessoas, a C, tantas pessoas. Quem gostou de A e B, ó, é essas. A e C, é essas, entendeu? E agora a gente vai ter que fazer o quê? Responder essa perguntinha aqui, ó. Quantos telespectadores entrevistados não acharam agradável nenhuma das três novelas? Então, como é que a gente faz isso aqui? Primeiro passo é escrever o diagrama de Venn, ok? Da novela A, B e C, ok? Já escrevi, né, previamente, porque eu sou meio sem coordenação motora, então eu fiz antes. Mas você tem que escrever esse diagrama na sua prova ou no seu exercício. E depois preencher todos esses dados que estão aqui na tabela. A gente vai começar sempre pela interseção dos três ao mesmo tempo. Como assim? Como é que a gente preenche esse diagrama? A gente vem aqui na tabela e vê qual dos telespectadores, né, quantos telespectadores gostam dos três novelas ao mesmo tempo? Ó, A, B, C. Quem é que gosta dos três ao mesmo tempo? 100 pessoas. Então, eu venho aqui no diagrama de Venn. E aqui, ó, essa aqui é a interseção dos três ao mesmo tempo. Então, eu escrevo aqui, ó, 100 pessoas. E depois, o que é que eu faço? Eu venho para a interseção. Já fiz a interseção dos três ao mesmo tempo. Agora eu venho para de duas em duas. Sempre preencha nessa ordem, ok? Se você for logo aqui preencher isso aqui, você vai errar. Primeiro, quem gosta das três? 100. Depois, quem gosta de duas, ó. B e C. B e C são 300 pessoas, tá vendo? Aí vem uma pra cá. Cadê B e C? B e C. 300 pessoas. Sendo que a interseção de B e C é isso aqui, ó. Isso tudinho aqui é a interseção de B e C. Já tem quantos aqui dentro? Já tem 100. Como são 300 que gostam de B e C, então eu boto aqui, ó, 200. Ok, pessoal? E agora? Agora eu vou para outra interseção. 400 pessoas gostam de A e C, tá vendo? Aí eu venho aqui, A, C. 400 pessoas, não é isso? Aí eu venho aqui, ó. Já tem quantos na interseção? A interseção de A e C é isso aqui. Já tem 100. Como ele falou, 400. Tá faltando quantas? Eu vou botar 300 aqui, ó. Tudo bem até aqui? Vamos para a próxima. A interseção de A e B. A gente pode ver que é 350. Então vamos para cá. É isso? A e B tá aqui, ó. Então a interseção de A e B tá aqui, ó. Já tem quanto aqui dentro? 100. Ele diz 350. Então boto 250 aqui, ok? E agora vamos... Acabou já a interseção dos três. Já preenchi. A de dois em dois, já preenchi, são três. E agora vamos para os que são só as letras, ó. O A, o B e o C. Eu posso começar pelo C, ó. Quantas pessoas gostam de C? 900 pessoas. Aí eu venho para cá, para a bolinha do C. Agora, muito importante isso aqui. Na bolinha do C, já tem quantos números escritos? Já tem três, ó. Que somando aqui dá 600. 200 mais 100, mais 300, dá 600. Como em C, lá na tabela diz que tem 900, como aqui já tem 600, o que é que a gente escreve aqui, ó? Então para formar 900, falta 300. Ok? Agora vamos olhar o B. O B tem quantas pessoas, ó? Quantas pessoas gostavam do B? 1.150. Então venho para cá. Como eu já tenho 200, ó, a bolinha do B, já tenho 200, já tenho 100, já tenho 250. Somando isso aqui dá 550. Se eu já tenho 550, então fica quanto? 600, eu vou preencher aqui. Quando eu preencho aqui 600, isso aqui tudo aqui dentro fica 1.150, que estava escrito lá na tabela. E para terminar, o A. Quantas pessoas gostavam de A? 1.450. Como eu já tenho aqui, ó, 300, 400, 500, 650. Então, para aqui dar 1.400, eu tenho que preencher aqui com quanto? Com 800. Ok, pessoal? Então entenderam como é que preenche isso aí? Mas a pergunta, vamos olhar a pergunta. São quantos telespectadores não acham agradável nenhuma das três novelas? Então, esse pessoal que está aqui dentro, ó, esses números são pessoas que gostam ou de A, ou de B, ou de C, ou dos dois, ou de dois em dois, ou de três em três. Porém, quem não gosta, né, quem não gosta de nenhuma das três é quem? Eu não sei. Então, é um valor que está aqui fora. Vou chamar de X. Ok, pessoal? Então, se é um valor X, esse valor X é o que eu quero achar. É as pessoas que não gostam de nenhuma dessas. Sendo que lá no início da questão, não sei se vocês se lembram, ele dizia que 3 mil pessoas, 3 mil pessoas foram entrevistadas. Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai somar todos esses números, certo? Inclusive com X, todas as pessoas que foram entrevistadas estão aqui dentro, certo? E todas as pessoas somadas têm que dar igual a quanto? 3 mil. Então, eu vou fazer aqui uma equação, onde eu vou somar todos esses números que estão dentro de tabela. Vamos lá? 800 mais 250, mais 600, mais 300, mais 100. Então, vamos lá. Sumei esse, esse, esse. 300, 100, 200 e 300. Uma dica para ver se você não esqueceu ninguém, é ver quantos números tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ver se eu botei todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou esquecendo de alguém? Estou. Do X, mais X. Ok? Isso tudo tem que dar igual a quanto? Tudo isso tem que dar igual a 3 mil. Ok? Então, quando a gente somar todos esses números aqui, somando 800 mais esse aqui, 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 todos esses aqui vai dar 12.550 mais X é igual a 3 mil. Então, meu objetivo é achar o valor de X. Então, X é igual a 3 mil menos 2.550. Esse 2.550 eu passo para o outro lado subtraindo. Então, X, que é quem não gosta de nenhuma delas, vai dar igual a 450 pessoas. Ok, pessoal? Então, vamos olhar aqui. Letra C. Ok? Espero que tenham gostado da videoaula. Até uma próxima. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.